BABY BUS Oi, sou um mecânico Sou um bom mecânico Tranquilo, vá retomar Deixa eu ver isso de perto Preciso de um pneu novo! São as minhas ferramentas Uau, quantas ferramentas! Rato, rato, clac, clac, clac Agora tá tudo bem É, obrigado! Tchau, tchau! Oh não, oh não, oh não, oh não, oh não, oh não, oh não Meu boto quebrou, eu não sei o que fazer Poli! Zack, me ajude! Deixa comigo! Oi, sou um mecânico, eu sou um bom mecânico Tranquilo, policial, deixa eu ver isso de perto São as minhas ferramentas Uau, quantas ferramentas! Rato, rato, clac, clac, clac Agora tá tudo bem Obrigada! De nada! Já está tudo bem Oh não, 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 oh não Minha porta quebrou e eu não sei o que fazer Não se preocupe, zaca está vindo Eu sou um mecânico, eu sou um bom mecânico Tranquilo, ônibusão, deixa eu ver isso de pé São as minhas ferramentas Uau, quantas ferramentas! Rattle, rattle, clac, clac, clac Agora tá tudo bem Obrigado! Obrigado? De nada! Carro de bombeiro, você é tão legal! Quero ser o carro de bombeiro também! Eu sou o bagunceiro! Combater incêndios, nada mal! Posso ser o super carro de bombeiro? Valente o bastante para ajudar também! Olha, isso tudo é tão fácil pra mim! Nada difícil, fácil! Posso ser o super carro de bombeiro? Valente o bastante para ajudar também! Olha, isso tudo é tão fácil pra mim! Nada difícil, fácil! Eu sou o bagunceiro! Combater incêndio! Combater incêndios, nada mal! Posso ser o super carro de bombeiro? Valente o bastante para ajudar também! Olha, isso tudo é tão fácil pra mim! Nananana, tonha por os que devem fazer! Carro de bombeiro, por favor, ajude minha filha! Você não é um carro de bombeiro? Alguém me ajude! Super carro de bombeiro, uma nova missão! Vou agora mesmo! Combater incêndios, não é tão fácil! O ponto para ajudar, sempre com cautela! Não precisa tremer, vamos! Vamos lá! Tô chegando super carro de bombeiro! Obrigada, carro de bombeiro! Socorro! Nunca mais vou fingir ser um carro de bombeiro! Um, dois, 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 um... Pegue um lanchinho! Oh, 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 oh! 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 Emergência! Fogo, fogo em toda a pá! Chamas vermelhas! Quente, quente! Fumaça preta! Fumaça preta! Risco, risco! Tá tão quente, quente, quente! Socorro! Carro bombeiro, brum, 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 brum! Carro bombeiro, brum, brum! Brum! Carro bombeiro, brum, 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 brum! Um super carro de bombeiro aqui! O super carro de bombeiro chegou Pode deixar tudo com ele Olha aqui a mangueira de incêndio O fogo vai apagar Não tenha medo não O carro de bombeiro vai ajudar Emergência, fogo, fogo em toda a pá Chamas vermelhas, quente, quente Fumaça preta, risco, risco Tá tão quente, quente, quente Socorro! Carro bombeiro, brum, brum, brum Carro bombeiro, brum, brum, brum Carro bombeiro, brum, brum, brum O super carro de bombeiro aqui O super carro de bombeiro chegou Pode deixar tudo com ele Olha aqui a mangueira de incêndio O fogo vai apagar Não tenha medo não O carro de bombeiro vai ajudar Eu trouxe água, trouxe água Pare, é gasolina Oh, 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 emergência Fogo, fogo em toda a pá Chamas vermelhas, quente, quente Fumaça preta, risco, risco Tá tão quente, quente, quente Fumaça preta, risco Segura Isso Quente Fumaça preta, risco Criminal ivas Tua Carro bombeiro vai, vai, vai! Vai! Carro bombeiro vai, vai, vai! Vai! Carro bombeiro vai, vai, vai! Vai! O carro de bombeiro, missão completa! Carro bombeiro vai, vai, vai! Ele chegou para ajudar, não precisa mais temer Sou um carro de bombeiro Eu sou uma ambulância Eu sou uma ambulância Os feridos, quem vai ajudar? Ela chegou para ajudar, não precisa mais temer Eu sou uma ambulância Sou um carro de polícia Sou um carro de polícia No perigo, quem vai ajudar? Ele chegou para ajudar, não precisa mais temer Sou um carro de polícia Sou um carro de bombeiro vai, vai, vai! Em apuros, o que fazer? Tanto medo, quem ajuda? Chegou um carro de polícia Chegou o carro de bombeiro E também a ambulância Pois o carro de bombeiro vai, vai, vai! Pois o carro de polícia Para ajudar, a quem precisa Bombeiro, ambulância e polícia Somos o time de resgate Conseguimos missão cumprida Obrigado por nos salvar Quando houver perigo, chame o time de resgate Quem são esses danadinhos? Por que não vamos nadar? Cinco carrinhos indo nadar Criando coragem para pular E um carrinho diz O carrinho é vermelho Vermelho, vermelho O carrinho é vermelho Então é você, Ruby! Quatro carrinhos indo nadar Criando coragem para pular E um carrinho diz Amarelo? O carrinho é amarelo Amarelo, amarelo O carrinho é amarelo Ah, então é você, Tofie! Três carrinhos indo nadar Criando coragem para pular E um carrinho diz Verde! Esse é o carrinho verde Verde, 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 verde Esse é o carrinho verde Oh, é você, Ener! Dois carrinhos indo nadar Criando coragem para pular E um carrinho diz Azul! Esse é o carrinho azul Azul, 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 azul Esse é o carrinho azul Ah, é você, Tofie! Um carrinho indo nadar Criando coragem para pular E quatro carrinhos diz Criando coragem para pular Cadê ele? Cadê ele? Aí apareceu o carrinho branco O carrinho branco É você, Tofie! Kirito! Vermelho, amarelo Prelo, verde, azul, branco Cinco carrinhos, todos lindos Quique, meu, meu, quique, meu, meu O que tá vendo? Minha pistola de água quebrou Minha, minha buzina quebrou Meu carro quebrou também Sinto muito, estamos super ocupados hoje Que tal isso? Consertamos os seus carros depois do trabalho Tá bom Uau, é demais Quem é você? Sou o Robby, como posso te ajudar? Robby, consegue consertar nossos carros? Claro, sem problemas Epa Oi Robô, robô, lalilalilá Robô, robô, consertando carros Troca a pistola de água Pistola d'água, qual dessas você quer? A grandona, grandona, eu gostei Caminhão de bombeiro Minaninanino Caminhão de bombeiro Minaninanino Vou apagar o fogo Robô, robô, lalilalilá Robô, robô, consertando carros Precisa trocar a buzina Com o pecado Robô, robô, consertando carros Espere um segundo O que há dentro? Dentro dessa caixa Ambulância, ambulância Iu, iu, iu Ambulância, ambulância Iu, iu, iu Não se preocupe Esperem O que eles estão fazendo com o meu robô? Polícia! Ah, meu carro ficou sujo Rob, por favor, ajude a lavar nossos carros Lavar os carros? O que quer dizer lavar? Rob não sabe lavar carros ainda Não se preocupem Temos pistolas d'água Ah, é o Danny! Bom dia, Danny! Bom dia! Você tá bem? Parece que você tá com febre Vai pra casa e descanse Ou então vai piorar Tá bom Vou pra casa agora Não, não vou pra casa Até arrumar essa bagunça O caminhão do lixo Termina doente O caminhão do lixo Termina doente Vamos, vamos Eu posso fazer isso Entrou lindo, tô com o lixo Recolhendo todo o lixo O caminhão do lixo O caminhão do lixo Termina do depósito O caminhão do lixo Termina do depósito Vamos, vamos Eu posso fazer isso Recolhendo todo o lixo É o Danny! Vamos levar ele pra oficina Agora! Seu motor quebrou, Danny! Você precisa de um novo! Meu motor quebrou? Você trabalhou muito Por isso seu motor superaqueceu e quebrou Foi por isso Vamos começar Danny! Seu motor está pronto Me sinto muito melhor agora Obrigado pessoal Danny Não se esqueça de descansar Por que eu tô aqui de novo? Me ajude! Não sou lixo! Não me leve pro depósito! Roboão energy Ah! Ah! Boholetas! Espere! Ah! 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 Me ajude! Me ajude, caminhão dos bombeiros! Socorro! Alguém nos ajude! Tá pegando fogo! Bombeiros! Nos ajudem! Oh! Que bonito! Oh! 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 Tá errada? Ajude! Estamos presos! Bombeiro, nos ajude! Bombeiros, nos ajude! Vamos, 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 vamos! É uma emergência! Vamos, 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 vamos! Nos bombeiros, vamos lá! Estou em perigo, preciso de ajuda Oh, oh, bombeiros, venham aqui agora Não se preocupe, estamos a caminho Ei, ei, nós chegamos aqui para você Não se preocupe, eu te ajudo Oh, oh, eu tô com medo Apagar o incêndio, vamos, vamos, vamos Will, Will, não tenha medo Apagar o incêndio, vamos, vamos, vamos Will, Will, não tenha medo Estou em perigo, preciso de ajuda Oh, oh, bombeiros, venham aqui agora Não se preocupe, estou a caminho Ei, ei, nós chegamos aqui para você Aqui em cima! Oh, oh! Apagar o incêndio, vamos, vamos Will, Will, não tenha medo Apagar o incêndio, vamos, vamos, vamos Will, Will, não tenha medo Ah, oh, bombeiros, sensação demais Estou em perigo, preciso de ajuda Oh, bombeiros, venham até aqui Não se preocupe, estou a caminho Ei, ei, nós chegamos aqui para você Estamos seguros Oh, oh, bombeiros, um incêndio Apagar o incêndio, nós vamos, vamos Will, ei, ei, Will, Will, ei, ei Apagar o incêndio, nós vamos, vamos Will, Will, ei, ei, garro bombeiro Ei, todos salvos agora Último! Uau, fogos de artifício Vamos fazer uma queima de fogos hoje à noite Tá bom Uau, queima de fogos Fogos de artifício Pum, 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 pum Fogos de artifício Pum, 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 pum Uau, que legal Também quero fogos de artifício Fogos bonitos Fogos coloridos Crack, crack, pá, pá, pá Brilham, brilham, brilham Queima de fogos Vou levar comigo Queima de fogos Lá, 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 lá Fogos bonitos Fogos coloridos Crack, crack, pá, pá, pá Brilham, brilham, brilham Queima de fogos Vou levar comigo Queima de fogos Lá, 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 lá Fogos bonitos Fogos coloridos Crack, crack, pá, pá, pá Brilham, brilham, brilham Queima de fogos, vou levar comigo Queima de fogos, lá, 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 lá Pare, não puxa! Bagunceiro mau, mande embora os fogos Pare aí, pare aí, eu vou pegar você! Acelere, nunca me alcançará Acelere, corra, corra, corra! Hã? Atenção, o fusível! Bagunceiro mau, mande embora os fogos Pare aí, pare aí, eu vou pegar você! Acelere, nunca me alcançará Acelere, corra, corra, corra! Pum, 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 pum Fogos bonitos Ei, rapaz, você está preso! Sou super carro! Eu estou voando! Super carro! Super carro! Vai, vai, vai! Hã? 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 Ah, não! Você tá bem? Eu tô doendo muito! Não se preocupe! Vamos levar você pra oficina! Por favor, espere aqui e não se afaste! Vem, deixe-me falar uma coisa! Ok! Ei, amiguinhos! Eu tenho um suco delicioso pra vocês! E gostosos também! Querem alguns? Aqui está! Oh, não! Vocês estão machucados! Não querem ir pra minha oficina? Eu não! Mas que que meu meu disseram! Eu conserto muito melhor que aqui que meu meu podem! É moleza! Venham! Vamos logo! Não se preocupem! Vamos! Vamos! Sou um bom mecânico! Tralalalala! Um excelente mecânico! Tralalalala! Deixa eu ver isso! Não, 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 não! Eu não gosto, não! Não, não! Estou horrível! Tchau! Uau! Por aqui! Por aqui! Tchau! Tchau! Sou mecânica! Tralalalala! Sou excelente mecânica! Tralalalala! Deixa eu ver isso! Lá, 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 lá! Gostei, eu amei! Vamos com isso! Não fique triste! Siga-me! Calma, deixa comigo! Sou o bom mecânico! Tralalalalá! Sou o excelente mecânico! Tralalalalá! Não fiquei feliz! Oh, não! Não, 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 não! Não estou feliz! Não estou feliz! Uau! Sou o meu mecânico! Tralalalalá! Excelente mecânico! Tralalalalá! Não, 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 não! Deixa eu ver isso! Yeah, 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 yeah! Estou feliz! Muito feliz! Tchau! Tchau! Bob, nós te ajudamos! Obrigado! O que te viu? Esse monte está solto! Desculpa! Os freios não funcionam! Desculpa! E os freios não funcionam! O que está acontecendo? Zack, tem coisa errada com o Luca! O que? Temos que fazer o check-up no Luca! Ok! Olha esse raio-x! Muitas partes estão danificadas! Vamos ajudar o Luca no conserto das peças! Está ótimo! Eu posso fazer o conserto sozinho? Claro! Escolha a ferroceria! Uou! Eu estou tão animado! Eu quero um bom visual! Eu quero luzes pescando! Eu quero um ratão! Quero que isso grude! Eu preciso que me ajude pra ficar bem forte! Não consigo me mexer! Tá bom! Vamos escolher outra! Eu quero um bom visual! Eu quero luzes pescando! Eu quero um ratão! Quero isso tudo! Eu preciso que me ajude pra ficar bem forte! Preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! Não se preocupe! Deixa com a gente! Eu quero mais! Vamos botar super braços! Super braços! Vamos botar super ganchos! Super ganchos! Vamos botar um motorzão! Um motorzão! Vamos, meus novos amigos! Hora de mudar Para um carro monstro Um super carro monstro Um carro monstro Um carro monstro Só um carro monstro Um carro monstro Um super carro monstro Show um carro monstro Um carro monstro De pegar o monstro Ótimo! Obrigado, Luca! Você é demais! É um terremoto! Ah não! Cuidado! Ah não! O terremoto parou Esse foi forte Olha pra gente! Estamos machucados! Sim, temos que ir pra oficina agora mesmo Vamos chamar Kik Mew-Mew pra ajudar Vamos consertar! É, vamos consertar! É, é, vamos trabalhar agora! É, é, é! Vamos consertar! É, vamos consertar! É, é, vamos trabalhar agora! Yeah, yeah, yeah! Cavadeira, pisca os olhos Tá embaçado, ela não vê! Oh mecânico, oh, oh mecânico Venha rápido e ajude aqui Consertar o para-brisa Consertar o para-brisa Cavadeira, pisca os seus olhos Seu novo vidro é tão limpinho Onde dá-se? Mexa seu pulso Tá embaçado, ela não mexe Oh mecânico, oh, oh mecânico Venha rápido e ajude aqui Apertar o para-brisa Onde dá-se? Mexa seu pulso De novo Resistente é tão forte Tenha cuidado, segurança é tudo Ok, segurança é tudo Carregadora, giri Só as rodas Clic, clac, clic, clac Ele não corre Rei mecânico, oh, rei mecânico Venha rápido e ajude aqui Tá na hora de novas rodas Carregadora, gire suas rodas No switch, switch Ele já está legal Yeah! Kiki, Mil, Mil, muito obrigada Tenha cuidado, segurança é tudo Ok Vamos pra dentro Que lugar é esse? Uau! Ei, achei uma coisa divertida pra fazer Vamos, empurre! É, é muito divertido! Uau! Olha, é o trampolim Uau! Nós vamos brincar também! Uhul! 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 Você está bem? Oh, não! Os garotos fizeram uma bagunça Kiki, Mil, meu desculpa! Tudo bem É, mas vocês estão muito sujos Vou repintar todos vocês É, eu gosto de maçã! Hum, mas só sobrou três cores Hum, vermelho, amarelo e azul É isso! Vamos misturar as cores! Sim, é muito bom! Oh, 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 oh Qual a cor que você gosta? Laranja! Vermelho, vermelho, vermelho Misture com amarelo, amarelo Que cor vai sair? Laranja sim, laranja sim Laranja sim, laranja sim Sou um carro, tigre laranja Sou um carro, tigre laranja Oh, 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 oh Qual a cor que você gosta? Verde! Amarelo, amarelo Misture com azul, azul Que cor vai sair? O verde sim, o verde sim Verde sim, verde sim Sou um guininho, carro verde Pão, pão Sou um guininho, carro verde Pão, pão Oh, 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 oh Qual a cor que você gosta? É roxo Vermelho, 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 vermelho Misture com azul, azul Que cor vai sair? O roxo, roxo O roxo sim Roxo sim, roxo sim Sou um carro roxo da princesa Sou o carro roxo da princesa Sou o carro roxo da princesa Uau 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 Eu librarei Gostou linda Quero ver você se pegar Uau Vocês estão bem bonitos Kiki, meu, muito obrigado Me pega Me pega Espantalho Kiki É um espantalho Ah, eu tenho uma ideia Vamos nos vestir como espantalhos Os trenzinhos não vão nos achar Uau Vai ser legal Cadê vocês, Kiki e Miu Miu? Nós vamos brincar de pique-esconde Eles devem estar por aqui Vocês estão vestidos de espantalho Tá bem engraçado Vamos brincar de pique-esconde agora Tá bom Miu Miu e eu vamos achar vocês Tá bom Vocês estão prontos? Prontos Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Prontos ou não? Aqui vamos nós Super trem Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vamos todos encontrá-lo Lá, 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 lá Procurando por aqui Procurando mais pra lá Finalmente encontrei Ele é muito veloz Tchu 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 t Chu, 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 chu Picabou, te achei Me entrei o vapor Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vamos todos encontrá-lo Lá, 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 lá Procurando por aqui Procurando mais pra lá Você sabe onde ele está? Hahaha, está lá! Finalmente encontrei Ele tem uma caldeira Tu-tu-tu-tu-tu-ru, Peekaboo, Tu-tu-tu-tu-tu-ru, Peekaboo, Tu-tu-tu-tu-tu-ru, Peekaboo Te achei! Vocês são demais! Você encontrou todos nós!